Item 7, processo 48.515.13.2015.18. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsítios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital do leilão número 11 de 2015, contratação de energia de reserva, denominado terceiro leilão de energia de reserva de 2015, conforme estabelecido na portaria 119 de 2015 da IME. Diretor Lator, doutor José de Rosa. Senhores, esse voto está lá na pasta atualizações. Por meio da portaria MME nº 119 de abril, de sede de abril de 2015, alterada pela portaria MME 123 de 14 de abril, o MME incumbiu o anel de promover direto e indiretamente o leilão de contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir da fonte termoelétrica a gás natural, denominado terceiro LERD de 2015. E na sessão pública de sorteio realizada no 9 de abril de 2014, o presente processo foi a mim distribuído. Consoante, com o previsto no parágrafo 1º do artigo 5º da portaria 119 do MME, a EPE emitiu um informe técnico em 10 de abril, mediante o qual apresentou metodologia a ser utilizada na determinação do custo de geração de energia vinculado ao custo de combustível que aplicará aos empreendimentos de termoelétrica a gás natural, participando do terceiro LERD de 2015. E conforme também previsto no artigo 4º da mesma portaria, o NS e a EPE, por meio de nota conjunta, aí citada, divulgaram no 16 de abril, definiram as premissas e os critérios para o cálculo da capacidade de escoamento da energia elétrica e indicaram as subestações componente da rede básica ou DITs consideradas como candidatos para a conexão dos empreendimentos de geração a serem contratadas no terceiro LERD de 2015. E por intermédio de nota técnica nº 64, aqui é a SRM, não, sem, de 20 de abril de 2015, a SRM elaborou e teceu comentários sobre a minuta de contrato de energia de reserva na modalidade de disponibilidade de energia elétrica em face às diretrizes contidas na portaria 119 do MME. A Comissão Especial de Licitação, pela nota técnica nº 19, de 16 de abril, apresentou a minuta de edital e respectivos anexos ao leilão nº 11 e destacou as principais alterações em relação às regras dos certâmetros anteriores. E, por fim, recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 23 de abril a 4 de maio, a fim de subsidiar a aprovação da peça editalícia. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública para o edital de energia de reserva 3º LER 2015. O fundamento está no artigo 3º da Lei nº 10.848, também combinado com o artigo 3º A da mesma lei. Competência da anel delegada, mas presente no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, e as diretrizes estabelecidas na portaria 119 do MME de 2015. A Procuradoria ainda vai examinar, sob o aspecto jurídico, o edital e os seus anectos por ocasião da aprovação do edital, mas entende que, por ora, a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Informando que todos esses anectos que eu citei, esses relatórios, eles estão, vão ser disponibilizados juntamente com o edital, tanto os informe técnicos da EPE e do NS, e a nossa nota técnica também da comissão. As principais diretrizes do MME. Conforme a disposição da portaria nº 119, o 3º Leilão observará, entre outras, a seguinte diretriz. Deverá ser realizada em 29 de maio de 2015. Serão negociados o CERN, a modalidade de disponibilidade de energia, com início de suprimento de energia a partir de 1º de janeiro de 2016, e prazo de suprimento de 20 anos, para um novo empreendimento de geração, a partir de fontes termelétricas, a gás natural, inclusive, círculo combinado. O edital do leilão deverá ser publicado no prazo mínimo de 15 dias de antecedência em relação à data de sua realização. O edital deverá prever que a eficácia da autorização das usinas vencedoras do leilão poderá ser condicionada. A condicionada é o seguinte ponto. A constituição de ESPS, se for o caso, a porto de garantia de fio ao cumprimento, a comprovação da disponibilidade de combustível para a operação comercial e a celebração de CERN. Os vendedores não poderão negociar energia elétrica proveniente dos empreendimentos de outro ambiente de comercialização, devendo a energia ser reservada, de reservas contratadas pela CCE, e ser contabilizada exclusivamente no âmbito do CERN. E não serão habilitados tecnicamente pela EPE os empreendimentos com potência instalada inferior a 130 MWh, custo de reação de energia superior a R$ 330,00 por MWh, cujo ponto de conexão do SIM tenha capacidade de escoamento inferior à sua potência instalada, ou cuja necessidade de suprimento de gás natural seja superior à capacidade ociosa do ponto de entrega de gás natural, conforme nota até conjunto da EPE, do MME e da ANP, contendo indicação dos pontos de entrega de gás natural com base em informações relativas à capacidade passiva e de serem utilizadas pelo atendimento de sua demanda no termo elétrico. E será disponibilizado também nos sítios eletrônicos da EPE e do ONS até 24 de abril, as notas TEC do ONS, contendo os quantitativos de capacidade de escoamento de energia elétrica em todos os barramentos da rede básica e dites indicados na nota TEC conjunta entre a ONS e a EPE. A conexão das usinas vencedoras do leilão deverá ocorrer no supermercado Sudeste-Centro-Oeste e o período de geração plena de carga será de 8 horas diárias com horário definido semanalmente pelo ONS, podendo o CMSE estabelecer período adicional em hipótese em que o vendedor não terá responsabilidade pelo subimento de gás para geração no período complementar. A obrigação de entrega da energia de reserva produzida será física no centro de gravidade do supermercado da usina, não podendo ser entregue por outro gerador. Para o projeto de geração a gás natural em si combinado, deverá ser apresentado um cronograma para fechamento do ciclo, não ultrapassando o prazo máximo de um ano contado a partir do início do suprimento. Quando as alterações inseridas na minuta do edital e respectivas anexas em relação ao utilizado no LER de 2014 e, consoando e reportado na nota TEC 19 da CEL, as alterações promovidas no corpo do edital relacionam basicamente a ajuste de prazo e simplificação de procedimentos sem prejuízo daquele legalmente estabelecido. De modo a contemplar as diretrizes, constando as portarias MMS 119 e 123, especialmente no que se refere à realização do terceiro LER de 2015, previsto para o dia 29 de maio de 2015. E, nesse sentido, o prazo para apresentação dos documentos de habilitação foi reduzido de 15 para 5 dias úteis após a realização do leilão, conforme já praticado em certames anteriores, inclusive nos novos empreendimentos de geração e de outorga de concessão de transmissão, bem como a sua entrega será feita diretamente à CEL e não à CCE, reduzindo o tempo de tramitação e análise da documentação. E o processo de emissão de outorga e autorizações decorrendo desse terceiro leilão, nos termos da minuta do ato integrante do anexo 3 do edital, terá maior celeridade na medida em que os eventos que condicionam a volta da outorga, a exemplo da prévia constituição da SPA e do apoio da garantia de fiel cumprimento, passa a ser condição de sua eficácia, com posterior verificação de adimplência dessas ações de responsabilidade do agente autorizado. Quanto ao modelo do SER, constante no anexo 2 do edital, diversas alterações foram introduzidas em face de diretriz específica da portaria 119, destacando os seguintes pontos relacionados na nota técnica. A energia contratada deverá ser entregue exclusivamente pela geração da usina, sendo sua garantia física integralmente alocada ao contrato. Assim, não existe hipótese de exceção nem complementimento de somente parte da garantia física da usina no leilão. Toda a energia gerada durante as 8 horas diárias será remunerada pela parceira variável, a qual é formada pelo custo combustível, o SECOMB e demais custos de operação, custos de operação e manutenção. E a geração correspondente ao período de rampa, sincronismo, elevação e redução de carga, portanto, fora do período de 8 horas diárias, não será remunerada, nem liquidada pela IT em favor do vendedor, contudo, deverá ser entregue no âmbito do contrato. A geração ininterrupta de 8 horas diárias será definida pelo INES na semana operativa e o despacho não obedecerá a ordem média. A obrigação de entrega será contabilizada em base horária. O INES definirá para um realizante de 3 anos os meses em que o vendedor não poderá realizar manutenções programadas. A geração abaixo da obrigação de entrega de área de energia reserva implicará, primeiro, o não pagamento da receita de geração de energia correspondente e a aplicação da plenidade ao vendedor em valor proporcional ao tempo de parado, o qual poderá atingir 120% da receita fixa, se a geração mensal for igual a zero. Nessa hipótese, haverá desconto de 20% da receita fixa no mês subsequente. H. Em caso de antecipação no início do suprimento, aumentando o prazo do contrato, haverá um período de antecipação, apuração da receita fixa e receita variável para esse período. E na hipótese de atraso do início de suprimento da energia de reserva estabelecida para 1º de janeiro de 2016, além de não receber qualquer receita no período de atraso, o vendedor terá descontado da receita de venda ou que fizer ajuda a partir do início da operação comercial da usina atida em disponibilidade de geração valores correspondentes a primeiro, até 100% da receita fixa nos primeiros 30 dias de atraso, proporcionalmente ao tempo da inédita de implência, e de 100% a 200% da receita fixa a partir de 31º até o 60º dia de atraso, proporcionalmente ainda de imprensa verificada, em seja a resolução do contrato ou descumprimento da obrigação de entrega da energia reservada a 60 períodos dos dias consecutivos de geração. E cabe ressaltar ainda a proposta da SRM de não incorporar na minuto de data certa o disposto do parágrafo 9º do artigo 4º da portaria MMS 119, pelo qual se asseguraria o pagamento da receita fixa ao gerador, no caso de indisponibilidade de instalação e transmissão que não esteja sob sua responsabilidade, por conflitar com outras diretrizes da mesma portaria, sobretudo as que condicionam a participação neste terceiro LER, somente de imprensa com conexões e instalação e transmissão existente em 8 de abril de 15, conforme o resumo a seguir extraído na nota técnica de 64. Então, está aqui. E nesse sentido, no item 13, corroboram o presente proposta na área técnica, aduzindo ainda que as obras relativas à instalação e conexões às substações existentes em 8 de abril, a construção de responsabilidade do agente vendedor e que, dadas as condições de habilitação técnica do empreendimento para este leilão, acima elencados, e exigência de início do suplemento de 1º de janeiro de 16, não há espaço para admitir a aplicação da hipótese prevista no artigo 16 da portaria 132, ao presente certame, conforme preconizado no parágrafo 9º do artigo 4º da portaria MMS 119. Com base em tal exposição, considerando que, quando o processo em tela, eu volto pela instauração de audiência pura no período de 23 de abril a 4 de maio de 15, exclusivamente por intercâmbio documental, visando obter subsídio e informações para aperfeiçoamento do edital e respectivos anexos ao leilão nº 11 de 15, o terceiro leilão de energia de reserva de 15, ou o terceiro ler. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da norma de organização da ANEL, nº 1, aprovado pela resolução 273, registra-se a impossibilidade de adotar o período de contribuição igual ou superior a 30 dias, em face à data do leilão fixada pela MME, para o dia 29 de maio, conforme portaria 119 dos eventos intermediários previstos no cronograma dos referidos certames. É o voto. Eu queria fazer uma colocação aqui. Embora eu estou propondo uma audiência pública curta, eu estou com uma preocupação muito forte na questão do prazo depois da aprovação do leilão, essa data do dia 29 de maio, de 15 dias apenas. Como vocês podem observar, tem diversas coisas que foram acrescentadas a esse edital. Então, isso são basicamente informações que mexem no preço, muito no preço do empreendimento, da proposta. Então, eu estou muito preocupado com essa data de 15 dias depois de a gente aprovar o edital para a realização, que é o que se vislumbra pela essa portaria do Ministério, quando fixou a data de 29 de maio. Se a gente observar o cronograma que lá está posto, seria dia 29 de maio a realização e a assinatura do contrato do LER em 17 de julho. Por isso que eu acho que a diretoria, analisando ao longo desse período que nós vamos ter de audiência pública, a pertinência dessa data e não a gente deixar os 30 dias normais para um edital estar na praça. É o voto. Em discussão. Esse leilão é bastante interessante. Ele traz as alterações técnicas bem significativas em relação aos outros leilões de reserva. Inclusive, hoje, às 16 horas, é o prazo que termina para cadastramento de empreendimento. E é um cadastramento que... E há uma habilitação que vai ser bem trabalhosa, porque, como o diretor Jirosa leu, vai ser feita uma análise tanto de capacidade de linha de transmissão quanto de recebimento de combustível. E a portaria 119 prevê a hipótese, não de desabilitação sumária, mas a EPE pode solicitar para os empreendimentos alterarem o ponto de conexão, em função de qualquer um desses dois aspectos. Então, a gente está com um leilão que precisa entrar em 1º de janeiro de 2016, que vai ser realizado em meados de 2015, para gás, com possibilidade de fechamento de ciclo. Então, o prazo está bem complicado. Do ponto de vista da análise de preço, eu fico um pouquinho menos preocupado, porque boa parte disso já estava dentro, desde a portaria de 119, que está certo que é de abril, 7 de abril, mas a EPE e o INS já publicaram nota técnica no site da EPE sobre como é que vai ser tratado o ponto de conexão. Agora, sim, eventualmente, acho que vale conversar com o Ministério, posteriormente, porque, às vezes, uma semana a mais de prazo asseguram a participação mais robusta no leilão. Agora, de fato, o prazo está muito apertado. Eu concordo com você, Tiago, até comentando com o Jurosa também, quer dizer, é um leilão realmente desafiador. Então, esses prazos são curtos. Eu acho que, assim, abrir a audiência pública, eu acho que quanto antes melhor, eu acho que está correto, concordo com isso. Mas, realmente, primeiro, eu acho muito importante que a gente reavalie esses prazos. Quer dizer, as contribuições é um leilão, como dissem, tem aqui muitas novidades em termos das diretrizes. O normal seria que a gente desse um tempo um pouco maior no próprio âmbito da audiência pública. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eventualmente, se a gente conseguir, se a gente pode ampliar o prazo. Agora, também me preocupa, e o Jurosa já comentou, mas eu queria aqui pedir à Procuradoria que, em especial, endereça a sua manifestação, esse assunto. Eu, particularmente, tenho dúvida com relação a esse prazo, porque eu não acho isso próprio, colocar, inclusive, em diretriz de leilão, colocar um prazo que a ANEL tem que deliberar em relação à antecedência da realização do leilão. Portanto, dando aqui 15 dias, que é o item lá do item 7C, que diz que o edital de leilão deverá ser publicado no prazo mínimo de 15 dias de antecedência em relação à data de sua realização. Isso é uma questão que a gente já discutiu aqui várias vezes. Mesmo que legalmente possa ser feito, e eu tenho dúvida, eu queria que a Procuradoria endereçasse essa questão de maneira bem clara, eu diria assim, não é recomendável. Um leilão com essa complexidade, o ideal é que o edital fosse publicado com antecedência em relação à realização do leilão de 30 dias, porque os agentes precisam debruçar sobre as condições do edital sob pena de ter esse risco de não acontecer. Agora, eu achei muito oportuno, ou jurosa, já na abertura da audiência, endereçar essas penalidades que são pesadas, mas tem que ser, porque esse leilão tem um objetivo. Se ele não alcançar o dia 1º de janeiro de 2016, aí depois vem a história dos excludentes, negócio de acesso, tem que ter a transmissão para escoar também, não pode ter aquela história de hábito a entrar em operação, isso não existe, esse tipo de leilão. Então, é um leilão, eu diria, desafiador. E esses prazos, extremamente curtos, eu acho que o ideal seria ampliar esses prazos, que tem tempo ainda de tentar analisar, negociar isso. Porque aqui, o Ricardo, nessa questão dos 15 dias, eu acho que é uma questão que a Procuradoria, em outras oportunidades, já analisou e se posicionou, e eu diria, juridicamente, tem que ser analisado. Eu, particularmente, acho que não é próprio, nem colocar na diretriz, e talvez não é próprio colocar 15 dias apenas, independente da questão jurídica. Estou aqui até fazendo um reforço na linha do que foi dito, que talvez a gente valha a pena tentar essa ampliação desse prazo. Claro que o desafio também é grande dentro da, a partir da realização do leilão, para a entrega, para entrar em operação. A questão que o Tiago colocou, tanto a questão do gás, com a própria prazo para instalar essas usinas, realmente é um prazo muito, muito apertado. Mas, de novo, abrir a audiência pública, eu acho que ela é oportuna, o quanto antes melhor, e aí vamos fazer essas discussões. Eu acho até que, Jurosa, depois que recebermos as contribuições, tiver esse desfecho das análises, eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão, uma reunião técnica mais aprofundada, que eu tenho algumas dúvidas com relação a esse leilão. Dentro da linha do ideal, era razoável que quando esses prazos fossem definidos, fossem negociados com os diversos órgãos envolvidos, até para verificar se realmente esse prazo é compatível. E a preocupação, desde que vai ser entregue em janeiro de 2016, às vezes, por falta de 15 dias, você pode fazer uma avaliação não muito adequada, principalmente por relação ao EEP, e no nosso caso específico, as contribuições que advirão da... Portanto, eu acho que, apesar de nós vamos abrir a audiência pública, era interessante a gente rediscutir essa data do leilão, quer dizer, uma posição que a ANEL levaria, primeiro, é que as próximas definições de prazo pudessem ser, contabilizar os prazos que cada órgão levaria para poder fazer o seu trabalho de forma adequada. E ainda assim, era importante que isso fosse reavaliado, porque pode ser que, por conta de uma semana a mais, ou 15 dias, a gente venha a fazer uma... cometer, possivelmente, alguma falha que poderia ter sido evitada se fosse analisada de forma mais adequada. E como nós estamos falando em janeiro de 2016, é importante também, a não ser que já tenha algum empreendimento pronto aí, é importante verificar se existe prazo exequível, está certo? Para a implantação de empreendimento nesse período que está sendo colocado. Portanto, essas coisas assodadas, às vezes você coloca o prazo, do ponto de vista do papel, tudo cabe, mas depois, quando você vai executar, vai encontrar dificuldade na implantação desses empreendimentos. Daí, viu, Reif, eu acho ser oportuno, como está sendo colocado aqui, deixar claro o rigor máximo num eventual não entrega no prazo contratado. Porque aí, é preferível, se o agente não tiver segurança de que consegue atender, ele não entrar. Porque, é o que você falou, todo o processo, ele foi preparado e, vamos dizer assim, nós e o agente estamos aqui no final da linha, do ponto de vista de organizar e executar o leilão, e o empreendedor, que é o que mais importa, é de entregar o objeto da contratação. Então, não pode ter esse risco, todo o esforço, dado o objetivo da contratação, de não ser entregue, realmente, no começo, no 1º de janeiro de 2016, como está sinalizado. Então, pode parecer sanções um pouco exageradas, digamos assim, o que está proposto aqui, mas eu acho que tem que ser mesmo para que, tudo bem, se não tiver essa capacidade de entregar, não contrata. Porque, aliás, nós temos vivido muito isso aqui, às vezes, contrata e o nosso desafio inicia a partir da contratação, não é até a contratação, porque é um desafio muito grande. É, viu, Ramiro, eu acho que era importante colocar que se a gente, como eu citei o cronograma, previsto inicialmente, 17 de julho, a assinatura do contrato, aí efetivamente, vamos dizer que o agente poderia tomar providência, ele tem cinco meses e meio para colocar uma planta não menor que 130 megawatts. Então, não é uma planta pequena, não é alguma coisa que você tem em prateleira, é uma planta grande. Colocar do zero, porque é energia nova, não é outra, não é usinas que já estão aí que você vai pegar parte dela. Eu tenho bastante essa preocupação. E acho também o seguinte, Ramiro, isso que você colocou, essa análise por parte dos agentes, eu estive recentemente em um evento sobre gás a semana passada, e a preocupação deles era exatamente o tempo que ia ficar o edital na praça. Eles falaram, vai ficar por um tempo razoável. Na época, eu não tinha me tocado do edital, da portaria, que na verdade foi no dia que saiu a portaria, eu disse que seria no mínimo 30 dias. Isso não quer dizer que eu estou querendo inviabilizar para que seja de 30 dias, não. Mas eu acho que, dada a magnitude desse problema, e a forma que vai ter, como bem o Tiago esclareceu, tem que fazer duas análises. Um, o ponto de conexão da parte de transmissão e o ponto de conexão da parte de disponibilidade para passar o gás. Não é um negócio simples. Acredito, são poucos pontos que nós temos essas duas disponibilidades ao mesmo tempo. Então, dado isso, eu acho que nós temos uma preocupação muito forte dentro desse leilão. Eu diria que é até um pouco mais complicado. Na verdade, você já vai ter que ter um LO, porque você não vai conseguir arrumar um LI. Então, para você ter esse prazo de construção, quer dizer que você vai estar trabalhando do ponto de vista ambiental de uma ampliação. Você já tem uma usina, tem um pátio lá, tem a conexão, tem o gás, então a restrição é pequena. Agora, e é nova. E aí vai ser motor, né? Então, é uma área grande, porque ele não vai fazer... Se a turbina era derivada e o motor, mas a gente vai precisar de área grande. Agora, o que eu acho é que a gente, além de negociar com o Ministério o prazo do leilão, a gente devia pedir, já que se trata de energia de reserva, não precisa ser para o meio de janeiro, né? Pode ser fevereiro, pode ser março, é importante que entre ainda no período úmido, para dar tempo de guardar água, né? Embora seja reserva para a ponta, a gente ganha um extra, né? Agora, você fazer um leilão para dar inviável, também não adianta. Eu tenho uma proposta concreta, que é a gente fazer uma reunião com o Ministério e com a EPE para saber como é, por que esses prazos, né? Qual é a expectativa dele em relação à implantação de empreendimento, de sugestões, até para a gente ter segurança de que realmente 29 de maio é uma data sequível, quer dizer, uma proposta que a gente possa... Até para não ficar como a EPE disse que já contratei, mas só papel. Nós não temos aí, nós estamos com esse monte de eólico que aconteceu aí no passado, que estava tudo contratado, o papel, mas fisicamente nós não tínhamos energia. Esse é um grande problema. Só uma observação aqui, essa sistemática de leilões, delegados para a ANEL e com diretriz, isso acontece desde 2004, foi o primeiro de energia existente, a partir de 2005, os primeiros de energia nova. A procuradoria, já naquela época, tinha um entendimento e nos primeiros anos isso foi uma coisa mais comum, de que essa data do leilão não era uma data, do ponto de vista da ANEL definitiva. Entendendo justificadamente que não dava para fazer naquela data, a gente fazia sem necessidade de alteração da portaria de diretriz. Se a competência está delegada, a fixação da data da sessão pública é uma decorrência. Já a data da entrada em operação, a data de suprimento, não. Isso é, de fato, algo que, para ser alterado, seria necessária uma alteração na portaria. Ok, já vi que temos que fazer também uma audiência interna. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instauração de audiência pública no período de 23 de abril a 4 de maio de 2015, inclusivamente por intercâmbio documental, visando obter subsídio de informações para aperfeiçoamento do edital, respectivos anexos do leilão 11 de 2015, terceiro leilão de energia de reserva de 2015. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da norma de organização número 1, aprovada pela resolução 273 de 2007, registra-se a impossibilidade de se adotar período de contribuição igual ou superior a 30 dias em face da data do leilão fixada pelo Ministério de Minas e Energia para 29 de maio de 2015, conforme portaria 119 de 2015 e dos eventos intermediários previstos no cronograma do referido certame. Próximo item. fim do veneno ISTAS Obrigado.